Bom pessoal, como a gente falou no vídeo anterior, agora a gente vai entender o que são os flash mobs. Os flash mobs saem do ambiente virtual, ele é uma estratégia de marketing que é muito baseada no mundo real e acontece há tempos. Os flash mobs acontecem a partir de eventos. Eu acredito que você já deve ter visto pelo menos algum vídeo de um evento que a galera está fazendo uma coreografia, uma dancinha muito esquisita, mas isso atrai multidões. E o flash mob é isso, é um evento específico de marketing que tem como função você acumular diversas pessoas para uma marca e você faz alguma gincana que você prenda a atenção do pessoal. Ainda que seja uma estratégia um pouco rudimentar, tem muita gente ainda que faz, porque através desse mecanismo que as pessoas criam gatilhos para determinada marca, como uma música, uma coreografia. Então, essa estratégia, ainda que seja um pouco antiquada, é muito utilizada. Mas para que você realize, você tem que ter um planejamento. Como por exemplo, onde vai ser, quando vai ser, quem eu vou chamar, como vai ser a divulgação do evento, onde será transmitida. Então você tem que ter cuidado para fazer esse alinhamento. Só que a gente também tem que tomar uns cuidados para utilizar os flash mobs. Não dá para utilizar o flash mobs para tudo. Então você tem que ter cuidado na hora de utilizá-lo. Geralmente ele é utilizado mais em campanhas que querem abraçar mais uma causa social ou um produto inovador. Mas vai com calma e você tem que entender para qual público você está falando. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo o lançamento do primeiro iPhone. E você quer o público classear nessa sua palestra. Então é muito mais difícil você cativá-los para fazerem uma dança do que você transmitir uma simples mensagem. Então vai muito do feeling. Você tem que entender qual é o seu público de interesse, qual é a divulgação do produto, da marca e do serviço. Ainda que seja de uma maneira muito antiquada, como a gente está falando, Ele é utilizado, só que também precisa de criatividade e elementos artísticos. Dá para fazer, não é para qualquer um e tem que tomar muito cuidado na hora da realização. Bom pessoal, a gente terminou por aqui a explicação do que são os flash mobs. Fica ligado que no próximo vídeo a gente vai entender o que é a fura secretária. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.